E aí? Eu tô grávida. O que você vai fazer? Abortar? Falar com seus pais? A Roberta sentiu que eu tava grávida. E ela ainda falou que vai abortar. Imagina se a escola toda fica sabendo. Eu não conto, eu não sou fofoqueira. Nem eu. O que vocês estão olhando? Nunca viram a gente, não os babacas.